Por isso, meus amigos, como a gente fez o freio, as descidas aqui, olha o NH1, né, Mariano? Rapaz, dá para abusar não, viu? Olha o carrinho rosa, olha aí. Sabe, meus amigos, a única coisa que a gente falou, a gente fala mesmo, então vou aqui contar para vocês e ele está ali para ele, que não deixa eu mentir. Ele não sabe se isso é de acordo, se não é de acordo, se é certo, se não é certo. Mas o menino lá do freio, no caso, todos os pessoal da oficina, todos os lugares, a gente que tem que comprar, a gente que tem que comprar, estopa, e a pipa? Para eles limpar, eu acho é errado. Aí, olha, o marrento, o marrento, o marrento, o marrento, o marrento é muito assim, hoje ele falou isso para mim, aí ele me fez pensar, aí ele me fez pensar da seguinte maneira, poxa, não é uma coisa que vai ficar... Isso aí sai baratinho, o dono da oficina, comprar saco de estopa, desses trens de pescelagem, de coisa. Pois é. Comprar de saco, de pago. Entendeu? Deixa não, para os meninos. Porque isso aí não vai pôr no nosso caminhão, não é graxa, não é parafuso, não é porca, não é nada. É para eles, sabe? É, mãe? Eu acho errado. Fala para mim aí, o que vocês acham? Talvez tenha aí algum dono da oficina aí que vai, nossa, vai achar ruim, mas a gente já está querendo entender, gente. Já está querendo entender, por quê? Por exemplo, eu... A gente paga a graxa, paga a mão de obra, paga a pena, mas a estopa... Se nós tivéssemos uma oficina, nós ia ter a estopa. Ia ter. Com certeza. Nós não entendemos, tá? E enquanto nós não entendemos, vocês vão passando aqui com a gente, ó, nesse lugar bonito, 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 bonito. Estamos chegando aqui já, perto de Barreiras, tá? Perto. Para falar para vocês, Barreiras é muito perto de Luiz Eduardo Magalhães e a duas potências, tá? E aqui também é bacana e lá também tem bastante coisa, né, mãe? Só o ouro. Só o ouro. Mas aí está aí a pergunta para vocês. O que vocês acham desse negócio de... Ah, e outra coisa, se tem miséria, é de estopa não, né, mãe? Não. Quanto de estopa, mãe? Para fazer dois freios, o outro foi três pacotinhos. Aí. E tem outra coisa. Ih, lá vem o marreiro. Então mesmo, para poder limpar a mão. E daí se sobra meio pacote, ou mais de meio pacote, fica lá. Isso nunca te entrega também. Até hoje nunca me entrega. Aí. Está vendo, gente? Isso aí é errado, tá? É coisas assim que eu não observei isso até hoje. Agora o marreiro está levantando a lebra aí, ó. Aí eu estava com três quilos, com três quilos, quase três quilos de graxa. Sei. Tudo foi feito lá. Porque eles vai lá e já leva de três pacotes, três quilos de graxa. Sei. Daí eles não usam uma para depois precisar a outra, não. Eles já abrem as três e pegam um pouco de cada um de quantos de graxa. Aí. Deixa lá sim. Mas essa graxa fica para você? Não, as graxas eu pego, as graxas eu pego. Ah, tá. Eu já deixei. Não, já deixei também, mas... Despercebido, né? É. É isso aí. Então fica aí, meus amigos, ó. Mais uma dica aí para vocês. Fica ligado mais todo. Em cada cubo não vai mais do que um quilo de graxa. Ontem eles pegaram três quilos, mas aí como eu tinha e a minha graxa, eu usava só um quilo. Mas não vai mais de um quilo em cada cubo. Aí. Tá vendo? O maento está começando a ficar ligadinho nessas coisas. Essas pequenas coisas, gente. Eu não sei se é porque está arrochando o nó, pular com o maentinho aqui. Ele começou a pensar com essa cabecinha dele, que não é pequena, para pensar, né, maento? É, eu sei que... E analisando, né? Porque do jeito que eles não podem dar estopa para ligar, não, a gente também tem que economizar do nosso lado, né? Ai, se desse para usar o disco que está com a feita virada, né? É. Virar a folha, eu vou usar do outro lado. Ah, meu pai. Mas sim, meus amigos, o que vocês acham desse negócio aí da estopa? Vocês também acham que está certo ou não? Tem algum mecânico aí para explicar para nós? Para defender a tese? Entendeu? Argumentar? Sei lá. Talvez vocês podem até, né, convencer a gente com algum argumento, né? É isso aí. Bora, bora. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, maento? Não. Isso, maento já falou ali, ó. Não vai ser fácil. Você pode tentar, mas não vai me convencer. Ai. Tá vendo, gente? Vamos ficar ligados então nas estopa. Tá? Me parece que não, mas depois tem anotado aí, depois veja o preço que está de estopa. Deve ser mais ou menos uns 4, 5 reais cada parque. Aí. E, 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 e tecelagem, eu vou falar aqui para vocês, só uma dica. Que a minha filha trabalhou em tecelagem. Tecelagem vende essas estopas, gente, baratinho, 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 baratinho. De pai e tal, entendeu? É. É isso mesmo. Tá? E eu vou começar, sabe fazer o que, meus amigos? Eu vou começar a comprar estopa, tá? E deixar aqui. E, e, não para dar para eles, para o marinto limpar a mão. E quando eles forem pegar a estopa lá, falam assim, não, cada um com a sua estopa. O marinto tem a Deus, vocês tem a do seu, cada um com a sua estopa. Assim fica tudo certo, né, velho? É claro, mano. Os dão tem para dar roupa. Não tem. Eles já tem a roupa, tudo suja. De grátis. Porra porra. Eu tenho meus trafos de me ditar, mano. É, eu não tenho. Tem. Gente, camiseta velha, entendeu? É, camiseta velha, sei. Então, mas faz, eu não faço pra mim, é não. É. Quando eu vou mexer. Então, fica a dica aqui. Porque o marinto, agora, que ele já está achando, Cristiano, porque ele é mecânico, né? Então, ele já está podendo falar e dar dica aí de mecânica também, tá? Vocês vão dando a ousadinha aqui para esse menino, tá entendendo? Não sei até onde é que ele vai chegar, não, tá? Fica a dica aí para vocês, tá bom? Então, a dica é bem legal. Se eles não podem dar, você vai dar, você gastar 400, 500, 800 reais. Será que custa ele desgastar 10, 200 que toma por conta dele? É. Aí, gente, ó. Quem tem oficina aí, fica a dica, viu? Outra coisa, não vai quebrar aí. E o pessoal vai ficar contente. Porque não é só o marinto que fica assim coisado, que acha ruim. Tem muitos amigos que acham ruim, viu? É muitas, é quase todas as oficinas. Então, fica ligada. Fica ligada aí para mais... Como é que é, vem? Para mais conselhos? É, é. Fica aí. Siga para mais conselhos. Siga para mais conselhos. Tá? Bora, bora. Que lugar lindo. Espetacular aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha o fluxo de veículos, gente. Hã? Sextou. É isso aí. Eu acho. Muito lindo por aqui. E, ó. Se inscreve aí. Fala com os amigos aqui, velho. Para eles se inscreverem, tá? Curtir, compartilhar, falar para os amigos. Tá bom? E cada vez aumentando mais aí a família vida na estrada. Tá? E... Bora, bora. Nossa senhora. Aqui lá é terra, né? Tem estrada de terra aqui nesse roteiro, tem? Gente. O que é que é aqui do lado? Mas não deixa de ser bonito, né? Não há coelho. Há paisagens. É isso aí. Vamos mais um pouquinho aqui. Vou levar vocês até ali no coiso, tá? Ó. O caminhão está passando lá na frente. Aí. Vou levar vocês até aqui e depois eu levo seis mais. Então, posto alto. Posto alto. Posto alto costuma ser muito bom. Olha lá, gente, o tamanho do caminhão atravessando na frente. Marrento desacelerou. Marrento acelerou. E deu tudo certo. É isso aí, gente. Tá? Depois eu levo vocês mais um pouquinho com nós. Bora, bora. Aí, gente. Gente, daqui a pouquinho tá louco aqui atrás. Gente, o Marrento tá falando de um caminhão ali da Minalpa. Que já passou ele umas 30 vezes. Que o Marrento vai contando, né? Vocês sabem que isso aí é um... Não, mas eu não acho ruim da pessoa passar. Mas acho que tem que passar. Se tá com pressa, tem que passar e ir embora. Embora, né, mãe? Não, aí eu penso desse jeito. Agora eles passam aqui. Às vezes, gente, eles cortam na frente do Marrento e entram no primeiro posto, quer dizer, é complicado. Ó, vamos entrar aqui. Nós não vamos passar por dentro da cidade, não, tá? Se fosse dia domingo, talvez, nós passávamos. Mas se em dia de semana não é bom passar, não? Então nós vamos aqui, ó. Inclusive, meus amigos, eu e o Marrento, lembrando desse assunto de passar na cidade, eu e o Marrento fizemos uma reunião e entramos no consenso. E da agora em diante, se tiver uma carga que tiver no centro de uma capital, no centro de uma cidade assim que não dá pra caminhão ir, tipo que nem aquela carga que foi de Fortaleza, a gente vai, mesmo que for pra gente gastar um pouquinho, a gente vai fazer um transbordo. Não tem condição, né, Marrento? É arriscado demais. É arriscado demais. Sabe, é arriscado bater, é arriscado vir morto, é arriscado tudo. Então, a gente, na hora que pegar a carga, já vai analisar, avaliar, pôr no GPS, ver... Faz a que dá pra fazer, a que não dá pra fazer. Sem loucura, né, Marrento? Porque nós faz, gente. Falar que nós não faz, nós faz. Mas não compensa arriscar desse jeito, não. Não compensa, não. Né, Marrento? Aí, ó, passando aqui na cidade aqui, aí eu lembrei desse fato e tô falando aqui pra vocês. Tá? É isso aí. Passando aqui, o Marrento parece que já sentiu o cheiro de mercado, e ele falou que tá faltando leite. Né, Marrento? Tá faltando leite. Ele quer fazer uma partida, gente, com abacate. Aquele abacate, não. É um... A hora que eu partir, eu vou mostrar pra vocês que abacate. Eu nunca vi um abacate tão lindo e tão saudável. Tá? É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Aqui na educação, ó. Na educação. Né? Vai o Marrentinho passando, o colega. Um lugar bonito. Já é tarde aqui. Todo mundinho passando. Aí, ó. Tá? Chega a ser bonito de ver quando o pessoal faz as coisas certas no trânsito. Aí. Tá vendo? Esperou o momento. Deu a certa. Passou. Aqui passou tudo. Na segurança, o Marrento entrou. É isso aí. E olha que lindo, lindo, lindo essa paisagem. Pera isso que é, hein, Marrento? Cinque e meia. Cinque e meia. Repita. Cinque e meia. Aí. É isso aí. Aqui na Bahia, né? É. Aqui na Bahia. Já estamos na Bahia. É isso aí. E seguindo. Depois ali de Bahia. Daqui a pouco o Marrento já vai achar um lugar e encostar. Porque a gente tá com tempo. E quando a gente tá com tempo, né? A gente vai assim mais tranquilo, mais cegado. É isso aí. BR 242. KM 777. É isso aí. Pode jogar no Jogo do Bicho, ó. 7, 7, 7. Eita. Hã? Três setinhas. Três setinhas. É isso aí. Bora, bora. Começando o dia. Bom dia, Marrento. Dormimos aqui, meus amigos, aqui no Posto Trevo, tá? Bão demais o banho, né, Marrento? Show de bola. Show de bola, né? Principalmente quem ganhou, né? Ganhamos. A Shirley, sabe? Ela tava trabalhando ali. Falei pra ela que a gente abastece na Rede Trevo. No Posto 14, aqui. Mas não abastece aqui não. Em Catolândia. Mas abastece lá em Montes Claros. Lá em Montes Claros. Isso. Lá em Montes Claros. Aí ela me orientou a pegar os vales, entendeu? Dependendo o tanto de litro que eu posso pegar os vales e tal. E ela foi muito, muito bacana mesmo. Muito bacana. A Shirley, aqui do Posto 14. Diz que aqui pertence a Catolândia e é pertinho de Cristópolis. Hã? Pertinho. Diz que é perto. A cidade maiorzinha é Cristópolis. Aí, ó. Tá vendo? Banho quente. Foi de ficha. Mas eu fiquei até acabar. E você, Marrento? Tá nele. Quente. Pode cair uma última gota só aí. É? Pois é. É isso aí. Começando o dia, gente. Bom dia pra vocês. E bora, bora que tem chão. Marrento acabou de falar pra mim. Tem 700 km pro destino? 700 km. 700 km pro destino. É isso aí. Sábado. Ah, procurar uma padaria. Tem outras? Não tem outra padaria, Marrento? Procurar uma padaria pra ver se encontra alguma coisa pra esse Marrento comer. Porque ele... Eu trouxe um pão aqui pra mim, mas pão ele não quer. Ele quer alguma coisa de porvilho. Né, Marrento? É. Aqui é Cristópolis, Marrento. Cristópolis. Cristópolis. É isso aí. Tá bonitinho aqui, né? Bem cuidadinho. Não, aqui é bonitinho. Bem cuidadinho mesmo. Acabamos de ver ali a entradinha ali que vai pra Baianápolis. Ontem eu conheci o Jailson, ele leva ali da cidadezinha ali de Baianápolis. Eu nunca tinha visto ali a entrada. Hoje eu vi. Não, eu já vi. Você já viu? Alô, Jailson. Conheci ele lá no Poço Trevo. Lá não, ali, né? Poço Trevo é ali perto. Abração pra você, viu, Jailson? E olha ali o ônibus, bem, do Piseiro. Eu já vi falar dessa banda Piseiro. Você já viu? Olha lá, ó. Eu acho que é de forró. Eu acho. Eu acho. Cristópolis, na Bahia. Marrento, você viu alguma padariazinha? Olha o alho, Marrento. Alho por metro. Aqui tem, ó. Mas é coisa feita. Assim, é mais salgado. Só na outra. Ah, a cidade que você tava tentando lembrar, Pre. Hipotirama? Hipotirama. Mas Hipotirama ainda falta 150... Hã? 135km, Marrento. A pé, vou atirama. Que boa sorte. É. É quase 7 horas. Eu achei que tá na pagada, né? Eu divido o meu pão com você, Marrento. Não, não. É não? Oh, meu Deus. Seguimos. Hoje a gente não acordou muito cedo, mas também, né? A gente acordou, mas ninguém levantou. Mas a gente falou pra mim, levantar, vem. Eu fiquei lá quietinho. Fiquei lá quietinho. Melhor hora pra dormir é cedo, né, Marrento? Esse Marrento aqui também, gente, vou falar um negócio pra vocês. Parece um senhorzão de idade mesmo. Nem senhorzão de idade não é assim. Ele pode tá trabalhando, pode não tá. Ele quer levantar é cedo. Ah, e tem mais. Sempre, né? Sempre. Ele acha que nós é ciamêus. Porque tem que levantar a equipe toda, né, mãe? Levantar tudo. E até quando tá parado, tá? Como é que eu vou ficar? Levantar as horas e ficar lá. Fora da casinha. Fora da... É. Ele fala assim, levantar cedo podia ser maior. Oh, meu Deus. Diz que dói as costas de ficar deitado. Mas é isso aí. Acho que é o sistema que ele foi criado. O papai também não deixava, né? Não. Não. Ficar. Dormindo até meio-dia. Olha ali que legal. Pessoal, tá passando veneno. Tô jogando dentro da maquininha de costas. É? Eu vi. Começo saindo uma... Você viu que é a minha colorida? Vi. Só que você viu que ali o pedacinho de terra é pequeno e ele tá todo equipado, a rigor? Você viu que bacana? Isso aí é a filha da América. Ele é nosso favor daquele tamanho. Pois é. É, gente. Essa coisa mudou. Graças a Deus tá mudando, né? Pra mim, ó. Pra mim, ó. É. Aqueles... Aqueles... Aqueles venenos que você passava, Marrenque, eles eram assim, tóxicos. Tipo assim, você comer essas coisas com a mão suja, ou alguma coisa... Não, mas era pra... Você casa da caixa que eu não matava, não. O cara era fruto. Não, isso... Não. Aí você falou a verdade, Marrenque. O seu irmão, o Zé, falou pra mim que... Ele não sabe como que você não morreu, cara. Eu sou... Não sei. Eu amo sobre ele. Só faltava você enfiar a mão na... Lavar a mão no puro veneno e comer. Não, nunca, nunca fui dele. Mas você nunca intusticou? Eu intustiquei, acho que uma ou duas vezes. Mas intusticou? E quando intustica que esse veneno incha, o que que faz? Não, só dava dor de cabeça. Não tem dor de cabeça, porque eu acho que a taca que era... Nossa, mesmo assim você não exemplava. Mas se dedicava e... O pau no gato. E o pau no gato. Eu achava que... Eu achava que esses venenos que passavam na lavoura, ele matasse, só mata e tal, e ele não fosse assim. Não, tem uns que sobe, tem uns que ele faz menos, todos eles é tóxico. Só que tem uns que o grau é menor, que nem esses congecidas, esses engecidas, entendeu? O pra matar inseto, ele é mais forte? Aquela é a inseticida. Ele é forte. Ele é o mais forte que tem. Entendi. Daí tem o anticida, que é aquele que você passa pra não... Pra ser... Nerva da linha. Entendido. Tem o fugicida, que é pra matar fundo da como chama, da lavoura. O fundo é que nem aquelas coisinhas que dá na couve? É. Aquelas coisinhas que fica tudo... Aquelas que faz a... Aquelas coisinhas que ficam engurgidas, entendeu? Entendi. Entendeu? Que tá colorida, que tá... Esquisito. Fora do padrão. Que tá fora do padrão. Entendi. Então cada veneno é um tipo. É, marrento. Só Deus mesmo pode acontecer. Porque você... Até hoje esse marrentão dá um pouco de canseiro em mim. Até hoje, às vezes assim, ele sai, vai, vai... Vem! Lava a mão, passa álcool. É só Deus. Você não é muito ligado. Não sou, não sou. Sou. Aí... É que nessa... Aquele cuidado pra não morrer eu não tenho. Não tem, né? Os anjos da guarda, todo dia tem que fazer hora extra, né? Se quiser que você vive, né? Marrento é assim. Até bacana. O importante é que você tá aí, marrentão. É? É. É. É o duro de morrer. Não. É o duro de matar, é o duro de morrer. Olha. Tabocas do prédio velho. Acessa 500... 500 metros. Então quando você quiser ir no Tabocas do prédio velho, você já sabe. Olha. Isso aqui são... Isso aqui são umas vilinhas, tá? Que pertencem aí a cidade maior. Essas aqui, ó. O pessoal começou a fazer uma... Isso aí é cachaça, tá? É. Pra quem gosta... Marrento não gosta de cachaça não, gente. Ele gosta sim, daquelas cachaças que nem tem salinas, aqueles... Aqueles vidros bonitos. Eu acho que ele gosta da embalagem. Pronto, falei. É, eu gosto de beber, eu gosto de ter, entendeu? Mas não gosto de beber, eu não bebo. Tá vendo? Aqui é isso. Olha lá. Sabe? Eu tô adiantando. Eu não bebo. Cachaça, né? Não bebo cachaça, não bebo conhaque, não bebo... Eles falam a bebida quente, né? Não bebo. Não bebo. Não bebo. Não bebo. Não bebo. Cerveja, é uma latinha, duas latinhas. Mas assim, a cachaça assim, ele gosta. Inclusive, ele já comprou, tem até lá em casa. Cachaça dessas, uma bonita, né, bebo? Eu acho bonita, eu acho interessante. Tá, e parece criança. Comprar cachaça por causa da embalagem. Ai, meu Deus do céu. Fina aí. Essas cachaça aqui, ó. Quem gosta, quem gosta. Aí, ó. Essas aqui já é mais fuleira. Não, não, Marrento. Não, Marrento. Não, a cachaça mesmo. Marrento. A cachaça mesmo. Marrento. A cachaça mesmo. Não pode embalar em... Não, Marrento. Eu vou te falar então. Então vamos mudar o nome de fuleira. Não vamos... Pera aí. Vamos voltar. Marrento. Essa cachaça é mais caseira. As outras também é, mas não custa nada pegar um... Comprar embalagem de frio e colocar a cachaça. Mas hoje em dia já não é. Tem empresa grande, se é que pode chamar de fuleira, que eu vou continuar chamando. Essas empresas é grande fuleira. Elas não pedem aquela cachaça, aqueles corotinhos que eles fazem. Eu vou até falar o nome. Posso? Não, tem várias. Tem várias. Mas eu já vi uma. Já vi uma de garrafinha de plástico. Mas se eles põem bem, é por causa que eles tem técnico formado e sabe que pode pôr. Será que não? Ah, mas não é. O certo é a porta da garrafa. Ó. É a mesma coisa que... É a mesma coisa do meu choupinho que eu tenho ali. Um litro de choupinho na... Na garrafa de plástico. Marrento inventou de comprar um litro de choupinho. Tá? Com quem conhece que ele é um bebedor. Uma garrafa de plástico. E tá ali. De certo aquilo ali vai chacoalhar. Eu tô com medo de beber aquele trem lá. Vai pra lá de plástico. Pois é. Fica aí pra vocês então aí o Marrento que não gosta de cachaça. Né? Mas que quando ele era criança. Mas que quando ele era criança. Ele bebeu uma cachaça e bebeu, né Marrento? Fez mal. É. Mas não foi daquela vez que fez mal não. Eu simplesmente decidi. Parei de gostar. Entendeu? Acho que você nunca bebeu, né? Não. Não. Eu quando eu era mais novo. Quando eu tinha. Mais novo. Eu até que bebia. Com cachaça. Bebia alguma. Com cachaça. Bebia pouquinha coisa. É porque o teu pai antes de jantar e tal. Ele gostava de beber um. Um golin, né? É. Mas é interessante esse negócio de bebida. Porque tipo. O Marrento tem um irmão dele lá que bebe. Mas também não é assim. Não bebe cachaça. Ele bebe lá um pouquinho. Mas é interessante esse negócio. Tem cachaça de sangue. 50, 200. É. É um colecionador lá de cachaça. Essas cachaças. Afinal de contas. A gente pode beber. Nesse preço. Como? Eu pensei que era porque era forte o Marrento. Acho que só faz muito tempo. Ah. A gente ainda gosta de beber. Qual? Oficiar. Oficiar história. Você comprar uma cachaça cara. Chegar uma pessoa que não entende a cachaça cara. E beber toda a cachaça do cara. Né? Essas cachaças são fortes. É verdade. Eu vou falar uma coisa. A cachaça. A cachaça. Ela não faz para você. Todo dia. Antes da tua refeição. Na noite. Eu acho. Eu também não. Você bebeu um goleiro de cachaça. E outra coisa. Quase. Não é? Outra cachaça não foi feita para você beber, beber, beber. Né? Você não mata. É isso aí. E o sol está muito assim na nossa frente. Tá meus amigos? Levar vocês só até aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu levo mais. Porque o sol está quente demais. Bem de frente. Olha lá. O Marrentinho vocês sabem que ele não usa óculos de sol. Não usa. Não usa. Não costumou. Tá? Outras coisas também que vocês já sabem que o Marrentinho não usa. Nem vou falar. Já. Não acostumou também? Sim. E esse é o Marrento. Bora, bora. Tchau. 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 Tchau.